A oposição venezuelana denunciou que um de seus deputados foi preso pela polícia após uma manifestação contra o presidente Nicolás Maduro. Segundo os oponentes, um comandante da polícia chegou a um hotel no leste de Caracas, onde vários legisladores estavam hospedados, e prendeu três deles. Dois foram libertados poucas horas depois, enquanto o deputado Renzo Prieto permaneceu preso. Isso não vai nos parar, isso não vai me deter, nem vai deter nenhum deputado. Vamos continuar na rua, vamos continuar apoiando o presidente Guaidó. A prisão ocorre após uma manifestação da oposição que planejava percorrer cerca de seis quilômetros e chegar ao parlamento de maioria opositora. Mas os agentes anti-motim dispersaram com gás lacrimogênio a mobilização, que avançou apenas alguns quarteirões. A prisão ocorre após uma manifestação da oposição.